Olha, se você não conhece, precisa conhecer a BMW X1, que está te esperando aqui na Euroimport BMW. Lorena, simplesmente espetacular esse compacto de luxo, não é? Maravilhoso! E venha conhecer, fazer um test drive, que você vai se surpreender. Eu tenho certeza! E o importante é isso, você vir com a sua família, fazer um test drive, sentir o poder que esse carro tem para te oferecer, o conforto, a segurança. Olha, é simplesmente incrível dirigir essa BMW, eu tenho certeza que você vai adorar. E olha, deixa eu te contar que está muito fácil para você levar a BMW X1 para a sua garagem, principalmente no sistema de balões, que a BMW Serviços Financeiros tem para oferecer para o nosso cliente, não é, Lorena? Isso mesmo! Vem para cá, venha conversar com a equipe que está aqui preparada, te esperando, não perca tempo não. Vem andar, tem várias cores, esse marrom aqui mesmo está sensacional, né? Mas tem outras cores à pronta entrega. Tudo isso aqui na Avenida Marechal, Floriano Peixoto, qual é o número daquilo, Lorena? 2610. É fácil de encontrar, tá? E o telefone para mais informações? 321-39800. Pode conferir também todos os produtos no site? Euroimport.com.br Para você, Euroimport.BMW. Vem!